Então vamos lá pessoal, vamos para a terceira etapa aqui do nosso projeto aqui, agora falando mais especificamente sobre a feitura, a recriação da pêssanca como era feita no passado, essa que é a proposta fundamental desse projeto, que é o projeto digital Elizabeth Underlin, edição 2020, para ser executado em 2021, do qual eu, Wilson, foi um dos selecionados nesse edital, para realizar um projeto de pesquisa e registro, essa que é a proposta, o projeto Tradição das Pêssancas, Patrimônio e Material de Santa Catarina, Antigas Técnicas, onde nós vamos registrar um pouquinho mais de como era a feitura do processo. Então, na primeira parte foi falado mais sobre o contexto geral, na segunda parte especificamente mostrando um pouquinho das ferramentas, de como é o utilizado, e agora nós vamos fazer, vamos praticar um pouquinho, vamos recriar um pouquinho do processo, de como era a feita. Então vamos lá, agora vamos só aproximar um pouquinho mais a tela, vou deixar aqui mais perto para a gente poder fazer a demonstração. Eu vou utilizar a quística como referência, a referência do processo. Então, lembrando que eu tenho que aquecer aqui, vai ser, não é uma aula especificamente, mas de certa forma é, mas a proposta não é tanto um ensino, mas claro, você pode servir para uma ideia, se você gosta da arte da pêssancas, aqui nós estamos indo para a pêssancas mais antiga, resgatando os costumes dos nossos antepassados. Então, estou trabalhando com a quística, vai ser algo bem simples, bem básico para a gente resgatar a pêssancas. Agora já até pingou aqui, vamos pegar um outro aqui, para a gente poder começar a usar. Vou fazer aqui uns tracinhos de apoio para me ajudar a criar uma pêssancas do sistema mais tradicional, fazer uma divisão básica, que então acaba somando os conhecimentos mais contemporâneos com uma tentativa de resgate do que os nossos antepassados faziam. Então, vou fazer aqui uma divisão inicial no ovo. Então, eu já mostrei a questão das ferramentas, agora vamos fazer a aplicação prática aqui para a gente fazer uma pêssancas aqui com essa técnica mais ancestral. Então, esses traços que eu fiz agora vão ser a base dos nossos desenhos aqui. Vamos só pegar o jeito aqui da nossa quística. Como eu sou mais acostumado com o bico de pena, logicamente que essa ferramenta tem a sua dificuldade. Então, eu peguei o modelo mais grosso aqui para a gente ser mais original aqui a questão da demonstração. Porque com ferramentas muito improvisadas, não era tão fácil as pessoas fazerem as suas pêssancas. Então, a dificuldade é grande aqui para ferramentas muito simples que eles recriavam para as tradições para a época da Páscoa. Essa é a que era a proposta. Então, aqui estamos aí, muita gente até pode se identificar com esses processos, com uma coisa bem caseira, bem simples. que as pessoas preparavam algumas pêssancas para levar no dia da bênção dos alimentos. Então, na comunidade, levar a cesta da Páscoa, com todos os alimentos, a linguiça, o pernil de porco, os ovos cozidos, que não são as pêssancas. A pêssanca não é para consumo, ela é para dar de presente para quem você gosta. Essa aqui é a ideia dos ovos escritos, de você passar a mensagem. Então, vamos lá, com a escrita aqui da nossa pêssanca. Então, retriando aqui uma coisa bem simples aqui para você entender como era feito, e deixar o registro sempre que é importante. Então, vamos fazer aqui alguns traços aqui que a gente vai tornar eles semelhantes, inclusive, a pêssancas de livros que a gente tem de referência histórica. Então, quando você vai pesquisar um pouquinho na literatura, o que existe sobre pêssanca, a opção entre livros da Ucrânia, você vai encontrar traços muito simples, que a ideia justamente é essa, de resgatar o mais tradicional. E aqui nesse projeto também, essa é a proposta. Infelizmente, nós temos quase nada de informação dessas pêssancas mais caseiras, porque é algo, no momento, não se guardava isso, porque o ovo estava cheio também. Então, muitas vezes as pessoas enterravam no campo como uma oferenda, como algo especial. E isso não era guardado por muito tempo, não tinha como, até porque o ovo é pericível. Então, tinha um tempo de vida útil. Então, eu estou aqui ligando tracinhos, fazendo aqui uma pêssanca mais geométrica, como o exemplo aqui, o primeiro exemplo que nós vamos já deixar aqui no nosso projeto aqui. O projeto que estamos na execução aqui, que é totalmente online, de registro. Tem um lado que a gente gostaria muito de estar em presença das pessoas, mostrando as técnicas, fazendo oficinas, ensinando. Mas também tem um outro lado do registro, que nós estamos sendo potentes de fazer, para que os conhecimentos sejam também transmitidos de forma mais avangente. Então, sempre tem um lado bom, nós podemos enxergar. Então, fazendo a pêssanca aqui tradicional, hoje aqui bem tradicional, resgatando antigas técnicas, antigas tradições. E essa que é a proposta de hoje, nesse projeto. Projeto que é realizado através do edital Elizabeth Anderlin, da Fundação Catarinense de Cultura, em São 2020. Então, aqui tem um princípio. Vamos trazer pertinho aqui, ó, tudo que eu já fiz, para você já ir vendo como já está ficando. Vamos deixar ela mais, um pouquinho mais, com cara de pêssego aqui. Vamos fazer umas estrelinhas. Ela já vai começando a aparecer mais. São traços bem grossos aqui, né? Então, acompanha aqui os meus trabalhos, né? Sabe, né, que cada artesão tem o seu estilo, né? O meu estilo é um pouquinho diferente desse daqui, né? Mas claro que as ferramentas são outras. E aqui a proposta é resgatar algo muito simples. Com toda... Tentar passar a forma mais, hoje não é possível. Então, eu estou usando uma quística grossa aqui, que é para fazer esse traço aqui mais rudimentar, né? Mais... É... Característico desse estilo de pêssego, né? Que ele é muito presente nos livros de... Que contam a história da pêssego. Então, vamos lá. Mais uma estrelinha saindo aqui. Nós vamos dando a sequência aqui, todo o processo, nessa terceira etapa do... do projeto. Então, eu vou colocar duas aqui. Mais uma próxima. Mais uma. Estrela sempre... Ela está presente aqui, né? Ela vai... É... Remeter sempre aos raios de sol, que é a origem. É primordial... Da arte da pêssego. Então, sempre quando eu... Eu faço pêssego, as estrelas vão estar sempre presente de alguma forma. Então, até de forma já... Natural, né? Quase nem é pensado mais. Ela já vai acontecendo... Naturalmente aqui. Ela vai... Sendo parte... Até do meu estilo, né? De fazer pêssego. Então, temos as estrelinhas. Já está tomando forma aqui a nossa pêssego, né? Para nós... Já irmos para o processo de... Finalização aqui. Para deixar ela bem... Bem bacana. Que você compreender ela. Vamos esperar. Aqui ela está bem. Uma colher. Assim. Então, aqui, ó. Mais uma estrelinha aqui na parte de baixo. Que você já vai acompanhando. E aqui nós já temos... A nossa... A nossa fase aqui toda... Toda terminada, tá? E assim. Para a gente já deixar... Esse vídeo já... Essa etapa do projeto já completa. Nós temos aqui uma... Uma padeirinha bem simples aqui, né? Com o que que tem aqui dentro? Nós temos casca de cebola aqui. Que ficou no fogo. Isso aqui está quente, tá? Então, eu vou fazer aqui a... A coloração dela. Para ver se ela vai pegar bem aqui. Vamos ver. Porque é sempre um processo de... É... Que a gente não sabe direito como que vai ser, né? Então... Vamos lá. Aqui tem a caça de cebola. Então, eu vou fazer a imersão. Ela é rápida, tá? Não fica muito tempo. E ela vai colorir aqui a nossa péssica. E você já vai... Vai ver como que vai ficar. Já vou tirar aqui a... A cera também. E ela já vai aparecer. É assim que as pessoas faziam. Deixavam... Fazer uma coloração lá. Componentes naturais. Ó. Já bem rapidinho. Aqui já está pronto. Deixa eu já tirar aqui essa panela do lado aqui. Ó lá. Já está colorida. Tem um pouquinho de cera aqui. Dá para fazer mais uma imersão depois para tirar o resto. Mas já temos aqui a primeira péssica aqui da nossa ação aqui. Já feita. Rapidinho. Tá? Já está pronto. E nós temos a conclusão aqui desse... Dessa primeira... A primeira etapa aqui, né? De fazer a péssica em si com correntes naturais. Aqui, até para explicar um pouquinho, né? Foi até como eu estava fazendo. Já era rápido aqui o momento da imersão no correntes naturais. Ficou bem amarelinho aqui com branco. E aqui as pessoas faziam péssica com as coisas que estavam acessíveis. Então, o que a gente vai trabalhar justamente é isso também nesse projeto. De resgatar essa essência. Por exemplo, assim, as pessoas falam muito para nós. Ah, casca de cebola, casca de cebola. Tá, mas como é que fica essa péssica na casca de cebola? Aqui você tem o exemplo. Uma péssica que ficou amarela com a casca de cebola. Se você deixar ela imersa, a noite inteira vai dar uma outra cor. Pode ficar, às vezes, laranja, marrom, enfim. Ele vai mudando, conforme até a consistência da casca. Então, se utilizam as coisas que você tem em casa. É essa que é a proposta do projeto. Então, aqui nós já temos, nessa terceira etapa dos vídeos, a parte da péssica já feita, como você viu, com a quística, que é a ferramenta rudimentar que as pessoas criavam. Aquilo está um pouquinho mais moderno, né? Mas a proposta mesmo é pegar a grossa, fazer traços bem grossos. Cera da abelha. O ovo claro, o clarinho. Então, assim, eu escolhi ovos mais claros para poder fazer as cores diferenciadas, né? E a casca da cebola, né? Isso aqui ficou cozinhando, né? Só a casca, né? Na água, na água, no fogo. E o momento da imersão é rápido, né? Você vai lá, coloca um pouquinho, né? Já tira. E, logicamente, as pessoas dizem, ah, mas dá para cozinhar aí e tal, né? Não, não dá, porque daí ele acaba até contaminando ali, né? Acaba consumindo também a cera e você perde os traços que você fez. Então, não dá para você cozinhar o ovo nesse processo aqui. É para você só dar o tom, né? Fazer o contraste dele, fazer aparecer esses desenhos que são símbolos. Então, a arte é simbólica, a arte da péssica. Por isso que ela tem um valor tão grande, né? E que nós queremos, nesse projeto, resgatar esses costumes mais antigos. Então, está aí, né? Essa etapa. Nessa etapa do processo. Eu vou continuar mostrando outras técnicas e mostrando também outras formas de buscar alguns corantes naturais. Para vocês poderem ter esse conhecimento, né? Para que isso fique registrado. E as pessoas possam ter acesso, né? Posso ter acesso a uma coisa muito simples, né? Que os nossos antepassados, os imigrantes que chegaram, eles puderam nos transmitir, tá? Então, lembrando que esse é o projeto Tradição das Pessancas, Patrimônio e Material de Santa Catarina, Antigas Técnicas. Eu sou o Wilson José Kutwitzki. Sou o executor, né? Sou o que promovir esse projeto, né? Escrevi o edital Elizabeth Anderli. Foi contemplado, né? Esse projeto que é realizado, né? Através desse edital Elizabeth Anderli. Pela Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina. Então, logo nós temos mais duas etapas aí de vídeos contando mais sobre a nossa arte da pêssanca. E eu agradeço por estar comigo e acompanhando todo esse reconhecimento histórico sobre a arte da pêssanca que eu estou passando. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.